Deve ter tido vários problemas lá de saúde e tal, mas eu tive um que eu bebi um copo, eu tomei um copo assim de pimenta, vocês lembram disso aí? Nossa, não, não. Fiquei dois dias na UTI, cara. Na UTI? Até hoje eu tenho problema de refluxo, tenho maneirar na bebida. É óbvio, caralho. É, meu. Peraí, por causa do pânico no Arregão, o que que foi? Não, foi no... Eu era o Sérgio Malandro, pra variar, era o Sérgio Malandro. É, velho, seu que é? Meu, calma, naquele turma do Didi. Não. Ai, caralho, um negócio do Zaca. Lembra que era carioca e Edu... O Guiz Antana? Carioca e Edu contra eu e o Guiz Antana, quem fazia a matéria mais legal. Aí a gente fez não sei o que do Zaca. Ah, eu lembro, que tinha a disputa, lembra? A disputa, exatamente. Do Edu contra o Guiz. Eu lembro, enfim. A gente amassou. O que eu fazia, o Zeca Camargo, eu fiz a cocada, a mãe do Guiz, deu merda. É isso aí. Lembra? Deu uma puta bosta. É isso aí. A produção inteira. A produção inteira do programa Querer Me Amassar, pode ser o filhado da puta, se ela zoou na mãe do cara. É. E a mãe dele, mão boazinha. Guilherme. Boazinha. Puta, a mãe dele é boazinha de mãe. Simplesinha. Guilherme. É isso mesmo. Não, o Edu pegou a Carol Dias, que ele queria pegar. Você lembra? Isso aí. Não, lógico, lógico. Eu cheguei pro Edu e falei assim, Edu, tem que mandar logo no coração, porque a galera tá zoando a gente, mas a gente tem que dar um contra-golpe forte. Aí chamamos a Carol Dias e falei, Carol Dias é o seguinte, você vai ter que beijar o cara. Você beijaria o Edu pra gente dar. E ela fez, foi beijo técnico. Profissional. Foi, foi mesmo. E aí eu fui. O Gui é um dos caras mais lelé que eu conheci. Ele tava em casa agora esses dias. Se ele entrar aqui agora, ele arranca a roupa, ele fica pelado. Mas na hora, em sério. Sério. Como se nada tivesse acontecido. Ele tava no reality de emagrecimento agora. É mesmo? Ele e o Rodrigo Mila, que tá aqui comigo do Open Farra. Ah, não sabia, caralho. Rita Cadillac. Quem tava lá, amigo? Tinha uma galera lá. E tinha que ficar pelado. E emagreceram pra caramba o tamanho do bichão lá. Ele era o triplo. Porra, que bom, cara. E ele tinha que ficar pelado, né? Tinha um negócio dele de ficar pelado? Não, mas o Gui não tem ele. Não, no reality, não. Gente, joga no Google, por favor. Ele pelado na ilha. Quer rir? Não, não, não. Quer rir? Vai no Google agora e coloca assim, Gui Santana pelado. Mas daqui a pouco, né? Não, ele ficou pelado. Mano, é um puta num... Aniversário da... É um napolitano, né? É um napolitano, né? É três cores. É três cores. Ele ficou pelado, aniversário da Carol Dias, na frente da avó dela. É o fundo de tela do celular dele, essa foto aí. Ele, na frente da avó da Carol Dias. Ele fica, ele fica. Ele arrancou. Eu falei, bicho, que isso, cara? Ele é totalmente... Totalmente. Totalmente. Totalmente.